Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar abrindo o baú novo aí para vocês o baú dos Jin Shuriki como vocês podem ter notado eu não tô na minha conta infelizmente eu não guardei para esse baú eu não tava contando com ele e acredito que muita gente aí também não tava contando que ele fosse chegar esse mês ainda então me pegou de calça riada me pegou desprevenido mas o meu amigo aqui o trafal ele guardou mano por incrível que pareça ele guardou bastante pergaminho aí o nosso mano aqui já agradeço ele já aproveitar para agradecer ele brigadão mesmo trafal por tá cedendo a sua conta aí para eu poder tá gravando e eu vou tá abrindo aqui na conta dele ele tem muito pergaminho mano ele tem quase 270 maluco é insano aí nos pergaminho guardou pegar mim para porra e eu vou tá abrindo aqui na conta dele então para não enrolar né para não ficar enrolando muito vídeo já vou começar abrindo aqui então se você quiser ver bastante ninja da hora chegando aí nesse baú espero que a gente consiga tirar tudo como eu deixei lá no no vídeo que eu expliquei um pouco do baú né é meio que contado quando que vem cada ninja dependendo de quantos que você abre então eu já tomei que é eu vou zerar esse baú aqui para o trafal logo de cara e vai sobrar pergaminho para ele ainda então a gente só vai parar quando saiu o rosto né o rosto que é o mais importante aí o devorador de campos aí o cara que vai mudar totalmente o nosso meta então vamos começar abrindo aqui sem enrolação eu vou em abrir com vocês então não vou deixar rápido nem nada eu vou comentando conforme a gente foi abrindo e vamos com 10 aqui abrimos 10 aqui não veio nada lembrando que aí o guito ela pode vir qualquer abertura de baú não tem essa de ser 60 70 não você pode abrir 10 aqui logo no comecinho já vim ela o iágora e o e o rosto que já é mais contado vamos abrir mais 10 aqui para ver a lá já veio ninja é e o guito eu tenho certeza que é ela ela que vem com 10 20 lá ó veio aí o guita aí para o nosso amigo trafal parabéns aí trafal já ganhou maior guito top aí para as próximas formações e vamos abrir mais 10 aqui vem bastante ninja também da grande guerra os vídeos da grande guerra tá tudo aqui tem o aquele chikamaru do do jardim dos amassos né eu acho que é isso abrimos 30 não veio nada ainda o killer b vai vir por volta dos 60 está abrindo 40 agora e até agora nada só veio aí o guito mesmo com 20 ela mais linda da grande guerra vão para os 50 aqui então e vamos ver o que que vem não veio nada também ó e vai ser mais bonita da ala o chikamaru jardim dos amassos o trafal não tinha então aí mais um ninja para o trafal e para deixar as compras mais top o chikamaru do jardim dos amassos é bem top a gente abriu 60 e não veio que ler b então provavelmente vai vir no próximo os 10 agora e para interar 70 e vai vir o que ler b tenho certeza e vamos ver lá ó é o que ler b e olha o fragmento de taxa em falar que ler b essa merrada veio com 70 baús aí então vamos abrir mais 10 o que que será que vai vir opa será que é nóis feio eita porra vamos ver quem que veio com 80 é o guito né como eu falei né com 10 com 20 abrindo a qualquer momento você pode tirar ela bom então com 80 e veio ao guito de novo vou abrir mais 10 aqui a gente só vai parar quando eu sair o hoste para deixar a nossa humana aí bem forte acabando com a porra toda a 90 e o chino da grande guerra eu abri mais 10 aqui não veio nada mais cancro vem bastante cancro né manos cancro vai ficar tudo cinco estrelas nesse baú já tô até vendo a gente já abriu quantos pergaminhos 200 e a gente abriu sem já ou mais que tem 110 eu acho ó veio mais do shikamaru infelizmente é só 10 fragmento né quando você pega repetido nesse baú então tá bem zoado você aí o guito e o fica mano vai ser bem foda botar três estrelas e vamos abrir mais 10 aí porque só tá vindo 10 fragmento deles repetido e vamos ver o que que vem ó mais fragmento do itachi outra e o guito então a gente já tem 30 fragmento da 30 não 20 fragmento daí o guito aí preciso pegar lá mais umas três vezes para deixar lá três estrelas deixá-la bem top aí e eu acredito que a gente já tá próximo do iagora já e agora que vem com 130 140 vamos ver ao kiba eu acho que o que o iagora vai vir no próximo em vamos ver aqui abrir mais 10 aí ó agora é o iagora ele que vem nessa margem aí de de baú na verdade não veio que ler bifei o atafã que veio bugado mano bugou o que acontece que ler bifei de novo aí infelizmente o iagora tá difícil de sair importante é chegar no rosto ao mais fragmento do shikamaru vamos ver se vem agora o nosso iagora acho que agora agora mano se não foi o guito né trola bastante esse bagulho né ela veio o guito de novo eu acho que o nosso amigo trafal vai colocar seu guito três estrelas logo de cara hein e não para de vir o guito mano a gente tá ligado que o roxo vai vir com 210 ó o câncoro vamos abrir mais 10 aqui estamos chegando na margem do do roxo já e a gente só para quando vier ele dá mais 10 e não veio nada nem o guito dessa vez ó o kiba da grande guerra aí o ninja bem forte eu gostava de usar ele e vamos ver o acho que é o roxo agora o mais fragmento do itachi agora veio agora mano agora veio agora então quer dizer que o roxo tá bem perto e vamos esperar passar a mensagem ali que o roxo tá perto mano dois fragmento de itachi é bom pra porra né pegar fragmento de itachi aqui tá sendo canal pelo visto ó não veio roxo ainda mano a gente só vai parar no roxo nosso amigo trafal quer o roxo a gente vai dar isso para ele e agora é o roxo mano eu acho que foi com 220 e ela é o roxo então tá aí o roxo 220 pergaminhos maluca aí um monstro do novo novo meta muito negro vai chorar quando enfrentar ele e a gente vai só ver ele agora daqui para frente então é um monstro aí do novo novo joguinho bom então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí eu gravei na conta do nosso amigo trafal o mano zika da balada aí que guardou um monte de pergaminho aqueles 40 vou guardar deixar para ele aí porque ele já zerou o baú ao kiba dele ainda conseguiu mais estrelinha aqui vamos lá ver os ninja que a gente pegou então deixa eu ver aqui o que que a gente pegou de bom para o nosso brother aí a gente conseguiu botar o kiba dele com mais estrela né veio fragmento de câncer para ficar porra o kiba da grande guerra dele já já pode virar quatro estrelas vou deixar para ele ter o prazer de de upar o kiba dele aí o guito aí tá quase upando também ó mais um pouquinho que ele abrir ele já consegue deixar ela com três estrelas vai ficar bem top ele conseguiu e agora aí que a gente é muito bem bem forte também o killer bisseme errada veio duas vezes e o roxo né o roxo aí que é o o menino dos olhos aí o que todo mundo tá querendo ele que vai ser o absurdão aí do novo meta então brigadão aí para quem assistiu obrigado imensamente o trafal por ter cedido a conta dele e espero que vocês tenham gostado do vídeo mano até o próximo vídeo valeu